Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês um assunto que vem sendo falado no canal que é sobre dívida, eu estou devendo e agora vou perder meu crédito sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal vêm fazendo comentários comigo nas nossas mídias, no Facebook, no Instagram, no nosso canal do YouTube, perguntando assim Leandro, eu estou devendo, eu vou perder o meu crédito? Eu vou perder meus limites de cartão? Vou perder meus cartões de crédito? Eu vou perder os limites que eu já tenho com o banco? Então, é desse assunto que eu quero tratar com vocês aqui hoje. Recentemente, o Bradesco mudou a política de crédito deles. Recentemente. Então, antigamente você podia ficar aderindo em 2, 3, 4, 5 meses e empurrando com a barriga, que você não perdia seus créditos, era bloqueado, mas você ia pagando um valor X, a sua conta continuava ativa. De um tempo para cá, o Bradesco fez o quê? Divulgou na mídia que em 2 meses a pessoa estando inadimplente com o banco, ou seja, estando devendo para o banco sem pagar, então o cartão é cancelado. Então, muitos de vocês me perguntam, Leandro, eu fiquei atrasado 2 meses e meio no Bradesco e o cartão não quer passar. Eu tenho limite e tal. Aparece realmente para você no aplicativo, aparece no site o limite de cartão disponível, mas o cartão já está cancelado. É questão de alguns meses para não aparecer mais nenhum limite no sistema. Então, o que acontece? No Bradesco, aconteceu dessa forma agora. Se você atrasar 2 meses, 2 meses e não tiver pagamento realizado nesse período, o seu cartão de crédito é cancelado pelo Bradesco. O Itaú, ele também em 2 meses cancela, porém um pouquinho mais generoso. 3 meses, também cancela. O Santander é um pouquinho generoso também. Com 90 dias, também é cancelado o cartão. E as outras financeiras, geralmente 60 dias também, como o Bradesco. Por que isso? Porque a inadimplência está muito grande, a inadimplência está muito alta, e aí eles tomaram essa decisão de cancelar com 2 meses para não empurrar mais com a barriga, como vinha empurrando. Por um lado, isso é bom, por quê? Porque vai nos ajudar a ministrar a nossa vida financeira, quando isso acontece. Porque aí você vai tomar uma outra decisão na vida. Olha, eu não posso ter um cartão de crédito com limite muito alto, porque eu não vou ter um controle do limite do cartão. Ou o cheque especial, ou o impresso. Então, o que tem que ser feito nesse momento? Cancelou o cartão, por inadimplência, por não ter conseguido fazer um pagamento? O próximo passo é você fazer um acordo. Fazer um acordo e parcelar aquela dívida. E parcelar aquela dívida. Acabou aquela dívida, aí você começa a pedir crédito novamente. Você fazia o acordo e já ia em uma outra loja e conseguia pedir outro cartão de crédito. Hoje não mais. O acordo, o que significa? O acordo, você vai estar pagando uma dívida que estava em atraso e que continua em atraso, porém, porém, você está pagando aquele acordo. Para o sistema do banco, você está devendo. Você está em atraso. É uma dívida atrasada que foi feito parcelamento para você pagar. Então, não adianta você fazer um acordo hoje, pagar uma parcela e amanhã buscar cartão de crédito. Seu score deve estar ruim. Seu score deve estar baixo. Seu histórico de pagamento está com um mal pagador. Você ir lá naqueles sites de fintechs e pedir cartão à rebelia. Eu já fiz um vídeo para vocês mostrando que pedir cartão do Nubank derrubou o score. Olha quantos comentários tem no vídeo falando que derrubou de R$800 para R$600. E agora, o que eu faço? Eu já fiz um vídeo alertando vocês sobre esse assunto. Então, pedir cartão de crédito a rebelia abaixa o seu score. Fazer crédito e contratar o crédito também abaixa o seu score. Então, nesse momento que o banco bloqueou o seu crédito é o momento de você regularizar. Regularizou, aí você vai trabalhar o seu score, pagar suas contas de água, de luz, contas de consumo em dia, movimentar sua conta corrente, trabalhar aí seu cartão, se você tiver algum. E aí sim, você vai reverter a situação do cancelamento. De que forma? Você vai tentar novamente nesse banco que você fez o acordo e pagou, falar com o gerente que você quitou a dívida para solicitar um cartão. Por exemplo, se você tinha um Platinum, não comece com o Platinum. Vai lá e pede para ele um internacional ou um básico. O básico é o nacional, pede um básico lá para ele. Se for o internacional, ok, começa por aí. Aí depois você vai trabalhando o seu limite, você vai trabalhando novamente o seu cadastro com o banco, o seu relacionamento com a agência e aí você vai conseguir de novo. não é perdido para sempre. Não, não é não. Então, essa é uma dica aí para vocês. Se eu atrasar o cartão de crédito, eu vou perder meus limites? Sim, vai perder, vai perder, seus pontos, vai baixar com o banco e o gerente não terá muita autonomia para ajudá-lo nesse momento. cada vez mais o cerco está se fechando e o gerente de banco vem tendo menos autonomia do que tinha. Vocês podem ver que hoje o Bradesco tudo vai para a mesa de crédito, tudo vai para a análise. É isso que está acontecendo com o Bradesco. No Itaú, a mesma coisa. O Santander ainda tem uma autonomia porque ele trabalha com o rating. Então, o gerente de 7 a 10 consegue mexer lá e liberar para vocês. Logo lá, o Santander está entrando com o score também. Vai ficar mais difícil ainda. Então, esse foi o vídeo de hoje referente se eu vou perder os meus limites caso eu tenha atrasado o com o banco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Está certo? Vamos para os abraços, então? Pessoal, chegou a hora dos abraços. Então, o Joaquinha fugiu. Eu acho que ele comeu minha fichinha técnica. Então, ele desapareceu daqui. Só estou com o Lipinha aqui agora para despedir de vocês. Está bom? Esse vídeo de hoje. está bom? Quero mandar um abraço para o Tássio, meu amigo, e para a sua esposa, Josi. Josi, um grande abraço para você também que são seguidores aqui do nosso canal. Está certo? Um grande abraço para todos vocês. Aí do Espírito Santo, não é verdade? Quero mandar um abraço para o Lucas. Lucas Alves. Quero mandar um abraço para o meu amigo Lucas Alves. Um grande abraço para você também. Está certo? Para o Gustavo de Porto Alegre, Gustavo. Um grande abraço para você, meu amigo. E para o Ozeias, meu grande amigo também de Manaus. Ozeias, e para todos vocês de Manaus. Não sei se vocês repararam, recebi a canequinha do canal Cartões de Crédito da Alta Renda aqui. Quero agradecer a todos vocês que prestigiam o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda rumo aos 100 mil inscritos. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Vim com Deus!